É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá meus amigos, muito bom dia! Estamos chegando aqui na RedeTV, canal 15.1 Pra Uberlândia e toda a região com mais um programa Sertão em Festa Esse é o programa mais bonito e mais apaixonado do Pontal do Triângulo Mineiro Todos os domingos a partir das 8 horas da manhã nós estamos aqui firme e forte, graças a Deus Nós vamos começar o programa de hoje ainda com reprise, não dá pra gravar presencial Então nós vamos trazer pra cantar bonito, apaixonado aqui no Sertão em festa Os meus amigos lá de Goiânia, Zé Ronei e Roneizinho Vou parar de fazer moda, vou deixar de fazer trova Eu não quero mais cantar A cabocla que eu amava muitas vezes me enganava com seu jeito de me olhar Me deixou aqui na grota Me deixou aqui na grota No meio dessa triboca No meu rancho de taboca Foi pra nunca mais voltar Canta o galo no buleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Parei de ser cantador Já não sou mais trovador Depois que ela foi embora Eu peguei os seus guardados E o meu pinho em poeira E coloquei na sacola Daqui do meu velho rancho Eu não mudo e nem desmancho Pendurada em um gancho Eu guardei minha viola Canta o galo no buleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora É isso aí, Moçaré É o programa Serra Tá em festa aqui na Rede TV Canal 15.1 Todos os domingos A partir das oito horas da manhã Nós estamos aqui Firme e forte Contando com a sua audiência E pedindo pra você Da cidade de Araguari E a cidade fora Que assiste o nosso programa Passar pros amigos As fazendas Onde é que chega O nosso sinal Você passa pros seus amigos Pra curtir o nosso programa É um programa de moda certa A Neja Raiz Mas vale a pena você curtir Porque é só moda boa De primeira qualidade Vamos continuar com eles Esses caboclo Que tão cantando Bonito demais da conta Carlos Augusto E Pantanal Troquei a minha roça Por um prédio na cidade Convivendo com barulho Perdi a tranquilidade A grande selva de pedra Vim conhecer de verdade Vim que tudo é diferente Vivendo entre tanta gente Sem sequer ter amizade A água pura da mina Troquei por água corada Deixei a carne fresquinha Pra comer a congelada Troquei as frutas do pé Por frutas contaminadas Aqui minha estrada é rua E lá enxergava a lua Mas aqui não vejo nada Lá encontrava os amigos Na venda do Jeremias Tomava nossa cachaça Brindando nossa alegria Disputava no palito Pagava então quem perdia Arrependo por ter vindo Hoje aqui vivo fugindo De assalto todo dia Ao deixar a minha roça Eu errei Não foi pouco Essa vida na cidade Não é vida de caboclo Quero voltar quanto antes Vou sair desse sufoco Meu lugar é lá no mato Não quero mais ter contato Com esta vida de louco É isso aí meus amigos É o programa Sertão em Festa Aqui na Rede TV Canal 15.1 Aberto para Uberlândia E toda a região Eu quero dizer a vocês Que nós estamos aí Com 22 anos de programa Sertão em Festa Aqui na Rede TV Nós estamos começando agora Então eu quero pedir Para os empresários Que estão assistindo o programa Que gosta da música sertaneja Se você quiser fazer Uma parceria com a gente Vamos começar junto Aqui na Rede TV Espero passar a pandemia Para a gente fazer uns contatos E começar tudo de novo Vamos trazer agora Para cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no nosso sertão Animatea e Marezinho Cantando para vocês Fazendo ao vivo Cantando a Estrela de Ouro Meu Deus Onde está agora A mulher que amou Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui no instante Eu estou morrendo Vou lembro de saudade dela Com um monte de lágrimas Meu Deus Grande que o vento Me encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com seu açude Dizendo por não estar abraçado Por ela Eu choro meu pranto Escondido No palo da noite Meu Deus Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela De ouro Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Em ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela De ouro Tá aí moçada É o programa Sertão em Festa Você que gosta do nosso programa Você que gosta da moda sertaneja Não se esqueça de acessar o nosso site www.sertãoemfesta.com.br Veja toda a nossa programação Deixe o seu like Se você não está inscrito no canal Você se inscreve também Seja o nosso parceiro Eu quero mandar um grande abraço Para todos os internautas De todo o Brasil De todo o mundo Que estão sempre ligadinho com a gente Dando essa força para nós E desde que começou o programa Sertão em Festa 350 mil seguidores Muito obrigado a você Internauta de todo o Brasil De todo o mundo Você que começou junto com a gente Aqui em 2009 Um grande abraço De coração Obrigado pelo trabalho De formiguinha Que tem feito até hoje Divulgando o nosso trabalho Divulgando o nosso programa O nosso site Para todo o Brasil Para todo o mundo Nós agora vamos trazer Para fechar esse bloco Anos da capital de São Paulo O Manuelzinho Não está com a gente mais O nosso saudoso Manuelzinho Que cantava Aquele da Boate Azul Você lembra dele? É ele mesmo Ele fez dupla com o J Domingo Estiveram aqui no Sertão em Festa E nós vamos mostrar para vocês Aqui e agora O tanto que cantava bonito Esse rapaz J Domingos E Manuel Aqui no Sertão em Festa Olha 45 Seu olhar É uma bala de prata Andar de puro sangue Linhagem Real da paixão E prenda sua mão Faz um carinho Essa princesa me mata É o touro seu Ali na arena Do meu coração Seu corpo de viola caipira Que vontade de tocar Quando vejo Ligada na turbina Pião essa mina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo Sorriso lindo Boca vermelha Muito gata Numa giz bem colada Por ela eu pago a prenda E dou minha fazenda Com tudo de porteira fechada Ela é fera Ela é fera Muito fera Fera indomável Que do amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço Prendo no meu abraço Essa garota Vira fera Ela é fera Ela é fera Muito fera Fera indomável Que do amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço Prendo no meu abraço Essa garota Vira fera A mança A mança A mança A mança A mança A mança É umas capelinhas Jota Domingos E Manuel Aqui no programa Sério Traem Festa Vamos mandar mais outro pedacinho Vamos Só com ele Só com a viola Uma meia amiga Pode ser O som da viola Bateu No meu peito Doeu Meu irmão É Paixão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Segura aí Bom dia Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar É o sertão É o sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão É o sertão Sertão em festa Tocar conversa E muita moda Sertaneja É o sertão É o sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza Estamos de volta Com o programa Sertão em festa Aqui na sua rede TV Canal 15.1 Todos os domingos A partir das 8 horas da manhã Nós estamos aqui Firme e forte Contando com o seu apoio Com a sua audiência Meu muito obrigado A todos vocês De Uberlândia De Araguari E de toda a região Que curte o nosso programa Vamos trazer para começar Esse bloco de agora Os meus amigos Esses que são cria Do programa Sertão em festa Gravaram comigo Primeira vez que apresentaram Na televisão Foi aqui no Sertão em festa Gravaram CD Gravaram muita moda boa Minha E agora estão fazendo Maior sucesso Em todo o Brasil Os meus amigos Jota Costa E Belchior Eu gosto Quando você olha Dentro dos meus olhos Parece que alguma coisa Tem pra me dizer Não posso fugir A verdade Tá vencido mesmo Teremos que pensar bastante Pra ninguém sofrer Olhando em seus olhos Eu vejo O que está me querendo E eu também Sentindo mesmo Sem poder falar Está sendo a barra Mais pesada Em toda a minha vida Não sei até que ponto A gente pode suportar Eu sei que você me deseja E como eu te quero Mas tudo tem o tempo certo Para acontecer Eu sinto que não é a hora De forçar a barra Melhor é amar em segredo Sem ninguém saber Olhando dentro dos seus olhos Vejo o quanto me deseja E o quanto eu amo Por isso amor Vamos continuar amando em segredo Olhando em seus olhos Olhando em seus olhos Eu vejo O que está me querendo E eu também Vejo o quanto me deseja E como eu te quero Mas tudo tem o tempo certo Para acontecer Eu sinto que não é a hora De forçar a barra Melhor é amar em segredo Sem ninguém saber Melhor é amar em segredo Sem ninguém saber Tá aí moçada É o programa Sertão em festa Aqui na Rede TV Nós estamos firme E forte Animado Todo domingo de manhã Nós estamos aqui no Pé do Eito Esperando por você Para nos dar a sua audiência O nosso muito obrigado Desde já Quero mandar um grande abraço Pessoal de Araguari Curtindo o nosso programa O Ced Mirim E o nosso amigo Eguimar Não perde um programa Sertão em festa Aqui em Uberlândia Eu quero mandar um grande abraço Para a dona Ângela Lá no bairro Mansu O meu amigo Fábio E também quero agradecer O meu amigo Cássio Aldi Um grande abraço Para você Cássio O parceiro de Fute Festa Aqui na Rede TV E o Tico Maranhão Cantou bonito Para vocês O programa Sertão em festa Está chegando ao seu final Quero agradecer Todas as pessoas Que estiverem em sintonia Com a gente Deixar meu carinhoso abraço A todos vocês Muito obrigado Pela sua audiência Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Até a semana que vem Se Deus assim nos permitir Vamos fechar o programa De hoje Com o nosso amigo Cantor Apaixonado Compositor E apresentador Arimatea Deixa cair Certo dia um amigo Vem querendo me zoar Falando do meu estilo Que eu preciso mudar Diz que a moda caipira Já deu o que tinha que dar Responde assim pra ele Responde assim pra ele Não quero contrariar Mas eu nasci no sertão Comendo arroz com feijão Não conheço caviar Acho até que tem razão Acho até que tem razão Se for pra ganhar dinheiro Tem que rebolar bastante Arrepiar os cabelos Não fala coisa com coisa É aquele pesadelo Eu canto aquilo que gosto Sou matuto Sou matuto, sou rossego Nascido lá no sertão Na beira do ribeirão No triângulo mineiro Quem acha que estou errando Pode ficar à vontade A nossa democracia Nos dá essa liberdade Eu canto aquilo que gosto Com muita sinceridade Mas também gosto de ouvir Alguém que fala a verdade Sem querer menosprezar Somente pra ilustrar A nossa realidade O roceiro fala pouco Mas tem um ouvido bom Separa o joio do trigo Com bastante precisão A nossa moda raiz Fala do nosso sertão A viola caipia É a nossa tradição Pra ser um bom violeiro Você precisa primeiro Aprender cantar modão Pra ser um bom violeiro Você precisa primeiro Aprender cantar modão Música 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 Tchau, tchau.